Olá, meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje está em 2 Timóteo 2, versículo 15, que diz assim Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade Bem, Deus deseja que cada um de nós nos apresentemos a Ele como alguém que não tenha do que se envergonhar Esse é um ponto importante, veja, muitas vezes nós somos cristãos e temos coisas que nos envergonham Então Deus deseja que nós vençamos isso, superemos isso, e para que a gente não tenha nada do que se envergonhar É preciso ter uma comunhão mais íntima com Deus, ser verdadeiro com Ele e também com as pessoas Estar em paz com Deus e com os homens E se houver alguma coisa que você se envolveu, que você errou, que você pecou Você deve se acertar com a pessoa e também com Deus E assim ter uma vida limpa e transparente E o verso continua dizendo E que maneja bem a palavra da verdade Esta aqui é a palavra da verdade, a Bíblia É importante que cada um de nós saibamos manejar, administrar, estudar, folhear, pesquisar, navegar dentro deste livro com sabedoria Veja, ter uma Bíblia em casa é muito importante Aqui, como você pode ver, eu tenho várias Bíblias Mas não adianta nada ter um monte de Bíblias se a gente mesmo não examina, não se aprofunda e não maneja bem esta palavra Por isso, o convite de Deus é que você seja uma pessoa aprovada, um obreiro, uma pessoa que se envolve na obra de Deus E que tenha uma vida transparente perante Deus, perante os homens E que seja uma pessoa conhecedora das verdades da Bíblia Dos princípios bíblicos, das doutrinas bíblicas, das profecias registradas aqui Porque somente o conhecimento da verdade vai te libertar E vai mostrar para você o caminho certo para uma vida vitoriosa E tem mais, Jesus mesmo disse Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus Quando a pessoa conhece a Bíblia, quando a pessoa maneja bem esse livro Ela não vai cometer os erros que cometeria se não conhecesse Por isso, eu quero convidar você a chegar mais perto E a buscar mais a palavra de Deus Estudando-a, pesquisando-a, se aprofundando cada vez mais Para conhecer mais e melhor esse livro maravilhoso Que Deus te abençoe Amém